Música A sua forma não as perdoam, para o que ele a testar, assustados, a sua forma não funciona. Acum O meu coração não fica muito ainda e não. Não, não, não. Não, não. A gente tem que ligar com ele a testar. A gente tem que lotar com ele a testar, A gente tem 5m e menos 3.5m e menos. O mesmo que a gente tem que gastar. A gente tem que gastar. Fazemos uma ferrona e a tráfica e a tráfica. O tipo de tráfico, O que é que é que é que é? Eu já não me lembro do outro lado. Olha aqui, olha aqui. Tá pra rastar. Ledi biker vinha lá. Não pode ter sessão A boca dela já o quê? É um ponto encher O que é isso?